Aê, Matur, eu queria fazer um show com vocês aí, Matur, não dá uma aula, depois eu te... Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, então tá? Tchau! Marcelo vai estar aí, Matur. Mas não vou guardar assim no coração tantas mágoas Mas não se esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 sempre te lembrar Sempre te lembrar Ah, sempre te lembrar Sempre te lembrar Ah, sempre te lembrar Venha comigo, amor Eu estou sofrendo Cala a boca! Tchau! 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 Quando os nossos nossos não só se Mazru kein varão é foi pontear E Pra´s isso Com mão do céu Quando os nossos não só se Mazru keinor são pre Separado E Pra´s isso Josos não se off E pra´s isso Já tô pesquisando E pra´s isso Abertura 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 Uno Dois Três Miguel 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 Porra O que agora? Tchau Tchau Passando, vai, vai!